Apresento-vos o Specialized Power Mirror, uma tecnologia que eu já falei aqui no canal, este selim supostamente é impresso em 3D e na verdade quem na altura me tocou no assunto deste selim, quem me chamou a atenção deste selim foi até um cliente meu que trabalha em engenheiro de polímeros, segundo me recordo, e foi ele que me falou nisto sobre como esta tecnologia poderia ser revolucionária no mundo dos selims, isto porque é esta tecnologia que se espera que alguma marca em breve disponibilize por exemplo uma impressorazinha para eu ter no gabinete quando faço uma avaliação biomecânica poder imprimir um selim personalizado para cada pessoa e aí sim os pressure maps, aqueles tapetes de pressão do rabo irão fazer algum sentido porque agora não fazem nenhum, acreditem que agora não faz nenhum se apenas show off, é que me encaixas num aspirador e meteres uma data de luzes ele vai continuar a aspirar a mesma coisa mas as luzes dão aquele aspecto de uuuuh, pronto, isto é a tecnologia que se espera, enquanto esta tecnologia não sai dessa forma tão personalizada temos algumas marcas que já investiram nisto, temos neste caso a Specialized que foi quem avançou com isto, temos atualmente a Fizik, creio que a Fizik também já tem e acho que há outra marca que também já tem esta tecnologia 3D e eu cometi um pequeno problema com o meu Bontrager que eu vou já falar, fui eu que tive, não foi o selim, eu decidi subir a fasquia e dizer ok eu vou experimentar outro selim mas agora eu vou experimentar um selim sobre o qual eu tenho muita curiosidade, portanto hoje vamos falar sobre este Specialized Mirror, esta é a versão barata, não vou dizer que é para pobres porque isto não é para pobres mas esta é a versão barata, olá o meu nome é Pedro, eu sou treinador profissional de ciclismo 100% dedicado ao ciclismo, trabalho em biomecânica e isto é o projeto de aula, vamos para mais um vídeo, enquanto eu treino. Devagarinho... Semana passada eu e o Rafael esbardalhámos-nos os dois numa destas pontes de madeira que há aqui no parque, foi uma queda à Pro Tour mesmo, o Rafael cai e leva-me atrás, caímos hoje para o lado direito e fomos direitinhos, direitinhos, daqui neste caso para a Ribeiros Bike Shop para comprar dois dropouts para a Escola Loeiro, foi limpinho limpinho, queda ficámos sem mudanças, sabes quando as mudanças se cruzam todas e na verdade não consegues ter nenhuma, estás ali quietinho numa para não chatear muito, foi limpinho limpinho, eu aí descobri que a melhor forma quando caímos de não empenar dropouts é cair para o lado esquerdo. Nunca esquecer algo essencial, o Sling é a peça que mais influencia o conforto e a posição da bicicleta e 99% de vocês que estão a ver isto querem praticar ciclismo por lazer, mesmo que queiram bater uns tempos, procurar umas vitórias, se não houver conforto não há performance. Mas esta do conforto versus performance é para vocês, é para o Froome, é para o Vingard, é para todos. Quando o conforto se vai, a performance, caput! Qual foi então a necessidade de trocar de Sling? Ora bem, vocês lembram-se deste momento no Vila do Condos Vez Extreme. Eu sabia que no momento aquilo ia saber bem, mas depois ia pagar a fatura, eu não pensei é que fosse pagar a fatura tão, tão elevada, eu tenho inclusive uma expressão que é carneira molhada meteste numa embrulhada, algo assim do género. Sabia bem, terceiro dia de um evento muito duro, muito longo, eu esqueci-me que na altura ainda faltavam, esqueci-me, não raciocinei bem, acho que naquela altura o cérebro já não funcionava lá muito bem, ainda faltavam cerca de 60, 70 km para terminar, com muito calor, muito, muito calor, e eu já estou habituado quando faço isto, ter ali alguma fricção, porque a carneira deixa de estar colada ao corpo e passa a colar ao Sling por causa do peso e por causa da água, e a partir desse momento começa a criar fricção, quando a carneira está muito larga, quando a carneira já não está bem colada ao corpo, quando o calção não fica justo, ela começa a fazer fricção, é mais ou menos isto, imagina, olha para os teus dedos, tens a pele macia, se fizeres isto assim durante 1 minuto não há qualquer problema, se fizeres isto durante 1 hora vais ter inflamação, se fizeres isto durante 3 horas ficas sem pele e crias aqui um problema, essencialmente foi isso que me aconteceu só que de uma forma, é extremamente severa desta vez. Eu tentei começar a treinar nos dias seguintes e a dor, francamente, era ao ponto do incapacitante eu não consegui manter-me em cima da bicicleta, também há aqui uma coisa que é importante salientar, é que o meu Sling, o Bontrager, é a versão de carbono, e o facto de ser a versão de carbono, para ser mais leve, os engenheiros tiraram-me bastante do acolchoamento, fazendo com que ele seja bastante mais fino, bastante mais duro, do que, por exemplo, as versões Comp ou Elite. Eu ainda ponderei passar, por exemplo, para uma versão Comp ou Elite, ou até mesmo para passar, por exemplo, para um SMP UL, só que, já que eu ia ser forçado a trocar de Sling, nem que fosse temporariamente, eu queria experimentar qualquer coisa diferente, qualquer coisa que há algum tempo que me batia aqui a curiosidade, e foi aí então que surgiu a possibilidade, a oportunidade de testar este Specializer, com a tecnologia 3D, e que anda ele. É importante salientar que esta troca do Bontrager pelo Specializer dá-se exclusivamente por uma necessidade minha de voltar ao treino rapidamente, porque o outro sabe mesmo, é uma guarna... aqui, aqui, onde o Specializer é mais arredondado, até porque este Sling, este Bontrager é bastante mais leve do que este Specializer, só que para ir para a versão mais leve deste Specializer, eu tinha que vender um pulmão, e como asmático digo que já com os dois a coisa não funciona bem, agora imaginem só com o meio, era chato. Isto continua a ser uma excelente relação preço-qualidade, excelente, ok? Se eu encontrei mais conforto com um Specializer, encontrei, mas o gajo também é mais acolchoado. Se eu estou a adorar a tecnologia 3D, embora ainda não seja verdadeiramente um Sling desenhado para mim, pá, se o gajo assim é bom, quando ele puder ser verdadeiramente desenhado para o indivíduo, isto vai ser absolutamente revolucionário. Voltamos ao café. Como resultado dessa brincadeira e dessa ferida que ficou feia, eu não vou mostrar aqui a vidrilha, mas ficou feio, acreditem, eu tive mesmo que procurar algo que resolvesse a solução, porque eu precisava de andar de bicicleta. Acontece é que este Sling tem aqui uma pequeníssima, um detalhe, um pequeníssimo detalhe que faz com que eu achasse que ele me iria ajudar a voltar aos treinos, mesmo ainda não estando a 100%, ele iria voltar aos treinos. Porque este Sling é um pouco mais arredondado que o Bond Traeger, além de ser muito mais macio e a diferença aqui está é que este Sling é bastante mais macio. Mas ele tem um formato um nadinha, um nadinha diferente. Esta zona é mais arredondada e também mais caída. Caída como? Caída assim. Bastante mais redonda. Aliás, esta foi a grande inovação da Specializer na altura quando passaram do chamado Power para o Power Arc. O Arc foi por causa deste arredondamento. Ele tem aqui um ligeiro vértice que criava alguma fricção no Power normal e depois a Specializer desenvolveu o Power Arc, que é igual ao Power, mas aqui é mais redondo. Não nos vamos iludir que isto vai ser um best seller, porque francamente eu sei que não vai. Não vai porque o preço é proibitivo, principalmente porque aquelas pessoas que se estão a iniciar pagam tanto pelas primeiras bicicletas como este Sling custa. E portanto isso faz com que ele não seja a melhor relação preço-qualidade para quem se está a iniciar. Até agora estou muito feliz. Muito, muito feliz. Consegui voltar a treinar sem qualquer tipo de dor ou limitação. Muito feliz. Ele está a cumprir exatamente com aquilo que eu estava à espera dele. Epá, e não é feio. Na bicicleta... A única coisa que fica mal sou eu. Mais nada. E uma vez que eu estive no outro café sentado durante 20 minutos e cheguei a pensar mesmo que estava morto e pensei aqueles casos, aqueles filmes em que a pessoa morre e não sabe que morreu e é o espírito a vaguear porque eu estive lá há 20 minutos e ninguém me atendeu. Atendeu toda a gente na esplanada e a mim não me via. E eu levantei-me e vim ao Chalet Suíço, no Porto, à espera de confirmar se estou morto ou não. Vamos ver se aqui alguém me vê. Confesso que estava a começar a ficar preocupado, mas afinal estou vivo. Não. Vamos ver. Obrigada. Obrigada.